Africana, 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 vem dançar Ela dança aqui zamba com muita euforia Africana, bonita, anda, vem que zombar Ela dança aqui zamba com muita euforia Africana, bonita, anda, vem que zombar Vem dançar por aí numa borda qualquer Pra esquecer as malambas que a vida nos dá Vem dançar por aí numa borda qualquer Pra esquecer as malambas que a vida nos dá Africana, 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 vem dançar Outra vez Africana, 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 vem cola Vem dançar esta noite Vem matar as saudades Vem dançar esta noite Vem matar as saudades Africana, 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 vem dançar Africana, 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 vem dançar Vem dançar por aí numa borda qualquer Pra esquecer as malambas que a vida nos dá Africana, 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 vem dançar Vem colar Vem colar teu corpinho juntinho Nossa vida é bem curta e um dia cê vai sim Africana, 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 vem dançar Africana, 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 vem dançar Africana, 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 vem dançar Africana, 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 vem cola Vem dançar por aí numa borda qualquer Pra esquecer as malambas que a vida nos dá Vem dançar por aí numa borda qualquer Pra esquecer as malambas que a vida nos dá